Olá, programa Mais Saúde pedindo licença para entrar provavelmente na sua cozinha e a minha pergunta, o saleiro tá na mesa? Sabe quem é o nosso convidado hoje? Dr. Roque Marcos Savioli, que vai falar de hipertensão, que é o título do nosso livro, o primeiro da série Mais Saúde. Hipertensão arterial. A pressão alta, né, meu amor? A pressão alta. É uma situação muito comum, né, no mundo inteiro. E é gozado, e é a situação onde se mais, onde se vê que menos as pessoas se preocupam, que menos as pessoas tomam medicação. É gozado, você vê o índice de inadimplência, de má aderência, chega a 60%. Inclusive em vários países. Países. É, países de primeiro mundo também. Exatamente, isso foi uma surpresa para a gente, né? Sabe por que que é? Porque na maioria das vezes a hipertensão não tem sintoma, não dá sintoma. Em alguns casos, só raramente que dá. Mas na grande maioria, como eu disse, não dá nada. Ela passa assim, silenciosa, a pessoa não sente nada. E às vezes o primeiro sintoma já pode ser uma complicação. Meu Deus, sempre uma complicação séria. Você sabe que tem uma pergunta aqui? Primeiro, porque tenho pressão alta. E outra, como tratar a pressão alta sem medicamentos? Bom, por que que eu tenho pressão alta? Uma pequena parte, 5% delas, a gente pode responder. Que são os problemas arteriais, os problemas relacionados à valência, a parte renal. Tem algumas, são 5% só dessas situações que você encontra causa. 95% não tem causa. Então, se não tem causa, a gente não tem como resolver, né? A gente medica para controlar a pressão só. Agora, essa pergunta, como é que eu faço para controlar a pressão sem tomar remédio? Sem remédio. Olha, veja bem, se você comer sem sal, a primeira coisa que eu faço, veja só, quando a gente recebe uma pessoa com a pressão um pouquinho alterada, a gente não vai saindo dando remédio. Isso pode ser um momento, pode ser durante a consulta, pode ser uma alteração rápida, pode ser uma coisa que não seja real. Então, o que a gente faz? Manda a pessoa comer com pouco sal, fazer um pouco da atividade física, perder peso, né? E se ela acontece tudo isso, a pressão continua ainda alta, a gente tem que medicar. Mas olha, mas infelizmente, às vezes, eu já medico de cara, porque a pressão já chega com níveis exagerados. Quando você diz assim, pouco alterada, o que seria? É, por exemplo, o normal, hoje a gente considera 12 por 8, 13 por 8, no máximo. Conforme a idade, a gente pode chegar até 14 por 8, 14 por 9, no máximo. Passou disso, já é hipertenso. Tem um exame que a gente faz, que chama-se o MAPA, monitorização arterial da pressão arterial. O cara liga um aparelho de pressão, fica 24 horas medindo. Tem um outro tipo que você faz também em casa, onde a determinado momento, a cada hora, a cada duas horas, você vai lá, mede a pressão. Isso vai para um software e a gente tem uma ideia se a pessoa é hipertensa ou não. Dado o momento que você encontre no MAPA uma situação que mostre que ela tem mais de 50% das medidas acima dos valores normais, a gente tem que medicar. Claro, a primeira coisa que eu faço é dieta e emagrecimento, tá? Se não faz, a gente tem que tomar remédio. E olha, tem que tomar remédio a vida inteira, né? Porque você não é uma situação pontual, né? Não é uma dor de cabeça, tomou o remédio, passou. E o grande problema é isso, você lembrou, né? A pessoa chega, controla a pressão, fala assim, agora, doutor, eu só vou tomar remédio o dia que minha pressão subir. Só que como é que ela vai saber? Depois que tem um AVC, depois que tem um infarto, né? Isso que acontece. Amor, fala um pouquinho o que a pessoa que, por exemplo, quer controlar a sua pressão ou ter um estilo de vida mais saudável em relação à sua pressão arterial, o que vai encontrar nesse livro? Bom, primeiro você vai encontrar os tipos de hipertensão que existem, né? Aqui é a mascarada, tem a hipertensão do jaleco branco. E eu ponho aqui até uma coisa mais meio forte, né? Assassina silenciosa. E é isso mesmo que acontece. Você veja só. Tem uma receita, tem uma parte que eu escrevi e fiz umas coisas bem práticas, né? Então, o sal de ervas, que é um sal que você prepara em casa com uma pequena medida de sal mesmo, mas o resto são especiarias. E, gente, especiaria é uma farmácia. Tem uma série, uma série de benefícios. Então, primeira coisa, tirar o saleiro da mesa, né? Sim, isso é básico. Primeira coisa. E bota o sal de ervas. O sal de ervas é uma delícia. E não esquecer que o alimento já tem sal embutido, né? Já é um sal agregado. Então, por exemplo, se come muito embutido, esses produtos industrializados, isso tem muito sal lá dentro. É o sódio, é a gordura, é o açúcar, quer dizer, é um horror, né? O produto industrializado tem que ser realmente banido o máximo possível. 35% da população brasileira tem hipertensão. Mas metade desse povo sabe que tem hipertensão. Só metade? Só metade. Quer dizer, 35, um terço da população, mais de um terço da população brasileira tem hipertensão. Gente, pensa bem, de cada 100 brasileiros, 30, né? É, 35, 35. 35 tem pressão alta, mas desses 35, 17 desconhecem. Então, uma continha que eu fiz aqui, da diferença do sal e do sódio, a conta é a seguinte, para 1 grama de sal, você considera 400 gramas de sódio. Então, como nós devemos ter no máximo 2, a gente põe 2 miligramas, mas seriam 2 gramas de sódio, coloca que 5 gramas de sal por dia seria a dose correta. Quer dizer, 5 gramas, o brasileiro come 12. Pensa naquela caneta daquela tampinha azul, tem 1 grama lá. Quando você coloca de sal, de alguma coisa, é 1 grama. Então, seriam 5 tampinhas daquela. Não é pouco, né? Não, não é. Mas o problema é que o hipertenso, alguns despertensos, eles têm a sensibilidade ao sal diminuída. Ele precisa colocar mais sal na comida. Exato. E aí, eu dou uma dica muito boa, que é, coloca fruta misturada nos alimentos, principalmente saladas. Você coloca naquelas saladas de folhas amargas. Você pode pôr manga, você pode pôr figo, dependendo da época. Fica muito bom. Então, a gente faz muito lá em casa e aí mascara aquela necessidade de sal. Então, comida acridoce, como a gente fala, é bem, é bem, assim, bem-vinda em casa de hipertenso, né? Agora, a hipertensão, apesar de ser uma doença grave e complicada, a partir do momento que você controla, você fica no nível de pressão, a possibilidade de complicações já é igual a uma pessoa que não tem hipertensão. E, amor, como estamos terminando, eu gostaria muito que você falasse por que o hipertenso é fator de risco para a COVID. É, porque, veja só, é que o hipertenso, ele tem, os receptores da COVID, eles são justamente os mesmos receptores que são do hipertenso. É porque tem o receptor ACE1 e ACE2. O ACE1 do hipertenso, ele está mais forte, entendeu? E aí o ACE2, às vezes, fica mais forte também, entre aspas. E aí a COVID vai lá. Além do que, é um sujeito que tem uma resistência também imune menor, né? Porque tem uma doença crônica. Sim. A dica do programa é, número um, tirar o saleiro da mesa. Aqui é a dica da Nutri, né? Misturar na comida frutas, que ajuda bastante. Fazer o sal de ervas. Atividade física, né? Isso. A gente não falou. Gente, atividade física é que nem beber água. Tem que fazer, é remédio e gratuito. Isso é para tudo. A gente até nem fala, porque é tão óbvio, né? É lógico. Mas falou bem, amor. E, diagnosticou? Remédio. E graças a Deus, porque o homem prudente não despreza os medicamentos. Eu sempre escuto, assim, o Monsenhor Jonas falando essa frase, né? Além do que, você tem que ter controle periódico no seu médico. Pelo menos duas a três vezes por ano, você tem que ir no cardiologista, tem que ir no seu médico, para ver se o medicamento está atuando ou não, se tem que mudar todos esses sentidos. Meu amor, muito obrigada. Obrigado a você. E você pode estar escrevendo para a gente, mandando seu e-mail no tvcn.saopaulo.com Estamos aqui para fazer pautas e sempre esclarecer as suas dúvidas. Até o próximo Mais Saúde.